Muito bem, a formação é fantástica, dá-nos a conhecer imensas formas de conseguir estar a promover-nos de forma gratuita. Aumentar o número de fãs, conseguir reservas através do Facebook, sem ter que, para isso, perder qualquer tipo de tempo ou custo. Sem dúvida, conseguir implementar, ou pelo menos tentar implementar, um plano de marketing digital sem colocar a empresa em correr em grandes custos. É uma excelente forma de conseguir investir a muito baixo custo para conseguir tirar um grande retorno. Recomendo, vivamente. Agora foi o melhor tema que encontrei gratuito, que reúne os requisitos todos essenciais e o responsa. Portanto, ele vai funcionar, ou seja, no limite, se não tiverem nenhum plugin no mobile, ele funciona bem no mobile. Ajusta automaticamente e funciona muito bem. As próprias estatísticas do servidor é um bom complemento às estatísticas do Google. As estatísticas do YouTube, ou outro tipo de ferramentas que me dê feedback do próprio Google AdWords. As estatísticas do YouTube, ou outro tipo de ferramentas que me dê feedback do Google AdWords.